Música Oé, aqui tá falando que a porta tava aberta, mas em todas as outras vezes essa porta tava fechada Vai entender, né? Risco de choco elétrico. Pô, véi. Dá um sustinho maneiro esse aqui, hein? Risco de choco elétrico, né? Vamos lá, pegue o choco elétrico. Não se preocupe. Eu acho que ele tem um acordo com os sobreviventes. Porque se você fosse infectado, você não queria alguém fazer o mesmo para você? Hum, entendi. São dois botões para bater. Bom, vai. Um bom negócio, véi. Tem que ser feito. E agora, pegue o choco. Como eu lembro, tem uma pistola e armazão que você definitivamente vai precisar. Revolver munição, vocês com certeza vai precisar. Hum, tem uma bateria ali da coisa para usar. Isso aqui é para... Hum, boa. Entendi o que ele quis dizer. Eu mesmo aqui estou precisando dormir. Eu, eu, eu. Não um personagem, eu. Parece que eu estou saindo sempre nos mesmos lugares. Tá. Acho que eu sei por onde que eu tenho que ir aqui. Pelo visto, o mapa vai ser o meu melhor amigo nesse jogo. Pelo visto, o mapa vai ser o meu melhor amigo nesse jogo. Head back to the main room and check and overlook the monitors. They're hooked into CCTV cameras all over London. This one's from a supermarket near you. But the more eyes you have, the better. There's more cameras at that location, so I'll walk you through hacking them. People think CCTV cameras are secure, hardwired to police HQ. But they're wrong. I was the Royal Signals boy in the army. I can teach you a thing or two about secure comms. Hum, que bom isso aqui. Pelo visto, esse aqui vai ser o... Time for your first field trip. Those cameras won't fix themselves, and you need to do a little shopping. Good work. You've got to keep this place clean if you want to survive. Not sure if they're alive. I've got to take out a little-gown. Let's get to know for your first place. Let's go, idiot... See? Closed by... Just go, Kevin. I can't wait. Let's go, Kevin. Let's go, Kevin. Let's go, Kevin. médico pra saúde, pra recuperação de saúde, beleza. Vamos ver aqui a minha alteração alternação nas armas. Beleza. Acho que a gente já tá um pouco preparado pra isso. Vamos diminuir no começo, ou seja, uma arma mais mais próxima, corpo a corpo pra não ficar tanto quanto gastando munição, que pode esperar pra momentos mais importantes. Quanto também pra não chamar atenção de outros, né? É, eu coloquei os itens aqui, ó. Olha a arminha que a gente tem aqui, ó. Caramba, você tem um incoming, controla o seu radar. Hum, você precisa de um carro para sair. Tem que ter uma atirar pra tudo quanto é lado, assim, não é muito saudável, né? Eu não li muito bem o que o cara falou ali. Esse aqui é o nosso scanner, né? Chave, magnética, cara. Chave, magnética. Os corpos estão sempre vazios até agora. Só o carinha da mochila lá, onde eu peguei essa de taco aqui. Eita. Vamos ver. Ah, isso mostra certinho onde estão os zombies aqui. Vai, bate, mano. O que é isso? É que o sistema de golpe aqui, tá? Hum, tem uma coca aqui. Refrigerante provavelmente deve ser aqueles, é... que recupera HP em pequena quantidade. Tem nada no armário. Eu não sei se quando quando eu for saquear alguma coisa os zombies vão parar de me atacar, né? Porque se tiver zombie ali, é... Ou é só apertar A1 e já era. Precisa de martelo. Pelo visto, nossa arma não tem fim. Tudo bem que eu não matei muitos zombies ainda, mas... Será que isso aqui explode com o tiro? Só pra ter certeza, né? Tá, aqui fala que eu tenho que vir aqui. Hum, aonde que eu peguei essa chave? Eu acho que foi um pequeno item que eu peguei ali que eu não reparei no nome. Ah lá, o cara reforçou de novo o que ele disse naquela hora, que ele... já sabiam que esse tipo de coisa ia acontecer. É, provavelmente isso aqui foi alguém que ficou infectado e depois se matou, né? tem uma barra aqui e um bolo. Deixa eu fazer mais um teste aqui. Um cenário bem... não muito amigável, hein? Esse rato faz mais barulho do que eu andando. Bom, o disco o objetivo é aqui. Hum, me lembra 007 isso aqui. Tinha um lugar pra mim, hein? Tinha um lugar pra mim, hein? Tinha um lugar pra mim, hein? Usa o padrão para escalar essa porta e eu vou abrir para você. Scane air para procurar um rack remoto. Eu vou pegar isso para você. Eu coloco o lugar para a sua segurança. Ok, você está livre de vir e ir agora. Underground. Descane cada caixa de televisão que você localiza para que eu possa hacká-la e trazer essas câmeras de volta online. Por favor, Glória! Nem verinho. Segunda caixa de televisão que você queira. Uou, 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 você está seguro que você está pronto para afastar o maluco? É a sua vida! Como é que eu pulo isso aqui? Não gostei muito daquilo não, mas a favor de um cenário mais que me possibilita fazer mais coisas no fundo. Por favor, isso é um futebol de câmera, caso você nunca percebeu uma antes. Acho que eu tinha deixado quase tudo, né? Isso. Foi difícil para pegar essas tábuas, hein? Sério. Mais um refrico. É, a vida não está fácil não, hein? Eu ali barrando o caminho. Quebra a cabeça dele. Hum, achei que esse barulho já era indicando muitos zumbis. Não há caminho, bugger. Tudo bem, a câmera está funcionando e então podemos fazer um plano. Certo, e como é que eu faço isso? Devemos primeiros que tiverem, os péssaros. Tem bastante lugar pra ir, hein? Mas vamos nos concentrar na missão, por enquanto. Deixa eu ver onde estão os sinalizadores. Vai falar que o bagulho é pra cá, pra onde que eu tenho que ir então? Tá certo, eu tô entendendo o que que é. Eu errando o caminho, que bonito. Tá certo. Tchau.